Hoje nós estamos em Bandeirantes, KUTF, PR e KUEMS Eles fizeram umas atividades muito legais E pra deixar a coisa mais interativa e mais legal pra população Eles apresentaram esquetes e atividades musicais Gravando Oi meninas, tudo bom? Eu sou a Mery, gente E eu não sei se tá focando Apareceu Hoje eu estou aqui com a Kate Kate pode entrar Kate estava na casa dela, então eu disse Kate, você pode virar aqui E eu disse, porra Então eu disse, oh meu Deus, Kate Então, tô aqui Então, gente, eu vim aqui para falar do Rondon Que é uma operação sensacional É trágico, é trágico É transformador a palavra, é certo Eu gostei muito, eu tô dando piscinas também Kate também tá dando, ajudando Isso, vamos ver como faz sabão Tem horas que não deu muito certo Mas o pessoal aqui é sensacional Ajudou a gente Exatamente, ela tava mexendo e ficou parecendo uma maionese Mas depois deu certo Ficou sabão, gente Espumou, que espumou, tá dando Então ela apresentou também a oficina sobre animais para 100 Olha o tamanho da sucurita Exatamente Trabalha com essa cobra da Kate Tem que saber lidar Então apresentamos também a oficina de reutilização de alimentos E olha aqui Ela apresentou Era a garota propaganda Olha aqui, o papo sério Exatamente Rondon também é gordado, né gente Enche de conhecimento Mas então a troca de informações e experiências foi muito bom Adorei, recomendo Rondon Vencer Rondon Vencer Rondon com a gente O TFUM 100 universitários Para fazer o bem, somos todos voluntários Então, o vídeo foi esse O vídeo foi esse Deixa o like aqui no canal Dá um curtir e obrigado Beijo, gente Tchau 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 Tchau